Vai, Negão. Dá pra sair aí? Dá mais um tom mais grave aí, falou? Vou meter aqui. Dá um tom grave aí. Um, dois, três. Aquecendo a voz. Vai. Um, dois, vai. Comenta mais um pouquinho, Negão. Que ligando o telefone toda vez que eu te ligo. Isso, isso aí. Que vai me machucar. É, tá aí. Que está todo mundo que não quer ficar comigo. Mais alto do comum, né? Que vai me machucar. Isso, isso aí. Que vai me machucar. Que ligando o telefone toda vez que eu te ligo. Mais agudo, mais agudo. Mais agudo, mais agudo. Que vai me machucar. Aê, isso aí. Tá bom. Desligando o telefone toda vez que eu te ligo. Mandou, mandou. Isso. Tá bonito, tá bonito. Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando. Que é isso aí. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.